O vídeo é impressionante e assustador. Veja o exato instante em que os moradores e comerciantes da Avenida 2, no bairro Parque São Bernardo, em Valparaíso de Goiás, registram uma senhora sendo arrastada pela enxurrada. Ah, meu Deus, que serenvolta! Já nesse outro vídeo, o registro dos moradores vem do alto. Na imagem, a mesma mulher que foi arrastada é resgatada por um homem que se arrisca e salva a senhora de acontecer algo pior. Era nessa última quinta-feira, por volta de 1h30 da tarde. O céu não estava como agora, com o sol. As nuvens estavam carregadas e a chuva caía de forma forte aqui na região. A história que vamos contar é dessa personagem que foi arrastada pela forte enxurrada, dona Jacinta, maquiadora. Ela estava saindo do condomínio dela, onde ela mora, com a família, para levar o netinho até a escola. Inclusive, essa escola fica a poucos metros aqui do condomínio. Foi quando ela saiu com o esposo e o netinho de apenas 6 anos, parou o carro exatamente onde esse carro aqui, olha só, está passando. Ela olhou, ela viu que a enxurrada estava forte, praticamente cobrindo essa região aqui do poste, uma enxurrada muito alta. Foi quando ela decide parar o carro aqui neste local. Aí ela desce. O netinho assustado, apavorado, 6 anos, ela coloca aqui na grama. Mas só que nessa hora, veja o que aconteceu, ela vem para essa parte aqui. É quando daqui, moradores, comerciantes da região, pegam o celular e registram. O exato instante em que ela pisa na enxurrada, e ela acaba sendo arrastada até naquela parte baixa, onde está uma mureta azul. Esse arrastar dura alguns, praticamente, segundos, de muito medo, de muito pânico, de muito susto, até que lá embaixo, um herói, pula a mureta, vem para o asfalto com a enxurrada forte e acaba salvando ela. Mas quem vai contar toda essa história é a dona Jacinta. A gente chega aqui, ela ainda está com sequelas. Vem cá, dona Jacinta, olha aqui. Ainda está machucada por conta dessa potência arrastada pela enxurrada. Veja só, a perna toda machucada, com lesões, escoriações. Mas, apesar de todo o susto, dona Jacinta, foi um susto, né? Conta para a gente, foi isso mesmo, essa ordem? A senhora saiu de casa um e-mail para levar o neto à escola. Como é que foi o trajeto? Conta para a gente o que aconteceu de fato. Isso, eu saí de casa para levar ele na escola e quando eu vi que estava muito alta a água, eu tentei voltar. Só que o carro estava nesse local aqui, atravessado assim, né? A água estava em que altura aqui, a enxurrada? A água já estava... O carro de lá, ele já estava passando por cima dele. E o meu carro, como eu falei para lá, a água é mais forte. O meu carro já estava também no retrovisor. Agora, eu vou pedir aqui para a gente contar, dona Jacinta, você vem aqui com a gente andando um pouquinho, não sei se a senhora consegue, mas o Frank vai acompanhar. Veja só, a senhora, mais ou menos, desceu essa enxurrada e qual que era o medo, qual que era o pânico que a senhora tinha até quando a senhora estava a água ou estava levando a senhora? Ah, eu tinha medo de cair em bueiro, né? De ter bueiro aberto, porque quando a água está muito alta, você não vê nada, você não sabe onde é que tem buraco, onde é que tem bueiro aberto. E o meu pânico era esse, de cair no bueiro e como a gente vê em muitas reportagens por aí, as pessoas morrerem afogadas. Esse era o medo da senhora? Esse era o meu medo e minha preocupação. Agora, na hora que a senhora estava descendo, tinha alguma madeira? Porque a gente viu que tem restos de madeira, restos de carro, porque a água cobriu todo o comércio aqui, né? Cobriu tudo, cobriu tudo. Antes de eu descer, desceram as mesas e a... Foi tudo arrastado? Foi tudo arrastado pelas mesas das lanchonetes do pessoal lá de cima, mas graças a Deus foi tudo antes de mim. Quando eu desci, já não estava mais descendo essas coisas, entendeu? Então, a minha sorte de não ter batido nada na minha cabeça, de ter me desmaiado, me desacordado, é que coisas grandes não estavam descendo mais. Agora eu já sinto uma pergunta que eu falo para a senhora. Assim que você estava descendo na enxurrada, a senhora esperava que alguém aqui embaixo salvaria a senhora, fosse um herói? Não, não esperava. Até porque, assim, a gente tem medo de entrar também, e eu até entendo as pessoas. Porque se você entra, você não vai conseguir segurar. Porque é uma força incomum, gente. Inexplicável a força da água. Estava forte? Forte. Eu tentava de todas as formas me travar, tanto que as minhas mãos estão assim, ó. Olha só, todo machucado. Só para mostrar, olha só, meu querido Frank Barbosa, ali já a rodovia, veja só, a 040, que também foi tomada pela força da água, né? Um ônibus do transporte público parado, pessoas, um dando a mão para o outro, fazendo uma corrente humana para salvar essas pessoas, para que não aconteça algo pior. Até que chegam duas pessoas para tentarem resgatar também, acabam caindo na enxurrada. Ou seja, a forte chuva que caiu ao paraíso foi intensa. Agora, dona Jacinta, a gente está chegando aqui? Isso é a realidade. Jornalismo é isso. Mostrar o trajeto exato, qual foi o local que esse homem resgatou. A senhora está chegando perto? Aqui, ó. Foi exatamente aqui? A água me jogou aqui para cima. Quando ela me jogou aqui para cima, você vê que é mais alto. Ah, ela jogou só para a parte onde tem essa terra. Isso, aí é mais alto. E como é mais alto, eu parei de descer. E aí, por eu parar de descer, o rapaz pulou a muretinha, que ele estava lá dentro, porque se ele saísse aqui, ele tinha sido arrastado. Ele estava naquela mureta? Ele estava lá dentro. Aquela imagem que mostra a senhora sendo resgatada, vem o quê? Do prédio ou dali daquele negócio? Eu acredito que vem de lá. Vem dali. Porque mostra para cá, né? Da pessoa que está ali em cima. Que pega os prédios ao fundo, né? E foi aqui então que a senhora foi resgatada? Foi. Eu caí para cá, para cima, porque estava tudo coberto. Tudo por água? Tudo por água. Na hora que ele pegou a senhora, qual foi a sensação no coração? Alívio, alívio, gratidão. E preocupação, porque meu neto ainda estava lá, meu marido ainda estava lá. E aí, ele me pegou e me levou para baixo ali, de segurança. E quando eu olho, ele falou assim, tem outra pessoa descendo. Quando eu olho, era meu marido que vinha descendo. Para tentar ajudar a senhora? Ele se desesperou, porque me chamou e não viu mais eu responder, não viu o nosso neto responder. Ele foi resgatado. Aí o mesmo rapaz, ele foi para o mesmo lugar. Resgatou o marido também? Resgatou o meu marido também. Agora, a senhora já viveu isso antes ou é a primeira vez? Deus me livre, é a primeira vez. A primeira, nunca imaginei. É uma coisa que a gente só vê na televisão mesmo. Nunca imagina o que vai acontecer com a gente. E nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Nesse agora, nesse momento, para finalizar essa matéria com a senhora, qual é o sentimento que brota aqui dentro do coração depois de ter vivido todo esse momento de pânico? Gratidão, muita gratidão. Porque eu posso dizer que eu nasci de novo, né? Agora é a minha segunda data de aniversário. Gratidão. Gratidão.